Fala galera, eu me chamo Rinashuor e no vídeo de hoje, o segundo do mesmo dia, o que é impressionante Vou falar sobre o retorno do sistema de classes A DICE acabou de lançar um Dev Note, que é um blog contendo mais informações Falando um pouco como é que foi esse processo da volta do sistema de classes E falando um pouco mais como é que vai funcionar essa classe quando ela chegar na atualização 3.2 No final deste mês de janeiro Então vem comigo que eu vou detalhar bastante tudo o que eles falaram lá no blog Pra você ficar super podento quando chegar na 3.2 já tá sabendo o que você vai fazer durante os campos de batalha DICE começa falando que no lançamento do Battlefield 2042 O sistema de especialistas começou a polarizar os jogadores da franquia e consequente de quem tava jogando Os comentários giravam em torno da perda de identidade da classe e também consequentemente perda um pouco da franquia Battlefield Identidade da franquia Battlefield, que antes nós tínhamos o sistema de classe desde lá do primeiro jogo até então Então esse fluxo de comentários, essa polarização entre os jogadores começou a aumentar e imediatamente A DICE capturou esse feedback dos jogadores e começou a tentar trabalhar em algo pra poder mesclar um pouco dos dois Pra quem não perca totalmente a familiaridade que a franquia Battlefield sempre teve junto ao seu sistema de classes E aí desde então eles começaram a construir, através do feedback eles começaram a construir interações Então eles começaram a construir algumas partes do jogo pra poder, algumas galeras escolhidas, específicas dentro da comunidade Do público de Battlefield, não só criadores de conteúdo, mas jogadores também foram convidados aí pra poder participar Dessas sessões, dessas interações pra poder fornecer feedbacks melhores Então quando eles foram construindo a partir do feedback, essa construção que eles fizeram foram junto com os jogadores Não fizeram sozinhos, eles imaginaram algo, construíam e entregavam pra poder ter o feedback Então as mudanças recebidas foram positivas por esse grupo de pessoas Mas durante essa interação foi dito o seguinte pra eles Que ainda faltava legibilidade dos encontros, dos combates em si Ou seja, garantir que era capaz de quando você fosse entrar no combate Reconhecer as classes e os possíveis cenários que aquele seu inimigo estava carregando Não só de armamento, como de dispositivo e tudo mais Saber esperar o que onde você vai enfrentar, por exemplo, um McKay Saber que tipo de dispositivos ele pode carregar e não algo totalmente aleatório E outro fato que também foi servir de feedback pra eles foi a melhora no senso de função dos próprios bonecos dentro da partida Ou seja, como todo mundo podia ser qualquer coisa, ninguém tinha uma função de nada em específico Então tudo não sabia pra quem recorrer, aí se você precisava destruir um veículo Ou se você precisava ser reabastecido, se você precisava de cura ou ser revivido Tudo não ficava meio assim, pra quem eu recorro quando eu preciso dessas coisas Então os bonecos dentro do Battlefield 2042 precisavam de um senso de função que estava faltando Por causa do sistema de especialistas Então a DICE agradece esse grupo de jogadores, de pessoas que serviram de feedback desde o início até o final Que foi um diálogo aberto com eles justamente pra poder construir um sistema de classe que fosse agradar a maior parte dos jogadores Principalmente aqueles que não gostaram de jeito nenhum do sistema de especialistas Então esse sistema, essas interações que a DICE está trazendo agora na 3.2 É algo que não é inteiramente só da DICE, foi o construído da DICE e da própria comunidade Do próprio público de Battlefield Aí eles passam a falar um pouco de meta, de equilíbrio e tudo mais De como é que funcionava nos especialistas A priori, todos os especialistas podiam pegar qualquer dispositivo, qualquer arma Estava livre pra todo mundo Então isso mantinha uma liberdade generalizada pra todo mundo Mas isso veio com um custo de equilíbrio de algumas partes do jogo Porque essa liberdade é estendida pra todo mundo, pra toda equipe Então o que estava acontecendo O que estava acontecendo muito durante as partidas O jogador escolhia um loadout Uma sessão de equipamentos lá que ele achava melhor pra ele lá E ficava com esse loadout pra sempre Ele não mudava mais Então se a situação precisava que você carregasse uma Rocket E ele podia Ele não carregava Porque ele já estava acostumado a usar só aquele loadout Então mesmo que ele pudesse usar outras coisas pra melhorar essa situação ali Pra enfrentar veículos, ou seja, o que for Os jogadores geralmente não o faziam Isso estava tomando conta do Battlefield Então todo mundo podia usar Rocket, por exemplo Mas apenas alguma parcela da galera estava usando lá Ou tinha os outros cenários que estava todo mundo usando Rocket E tornava impossível a jogabilidade dos veículos Tanto que aí eles falam que, por exemplo Pra manter esse equilíbrio com a jogabilidade veicular Começou a se tornar um pouco difícil Então com essas mudanças, por exemplo Uma coisa que a Dice fala lá Agora eles vão permitir que apenas uma classe de engenheiro Vão carregar as bazucas, por exemplo Então daqueles especialistas ali Só uma galerinha vai poder carregar a bazuca Isso vai trazer um melhor equilíbrio Tanto pros veículos Como também para os especialistas E os jogadores saberem O que é aquele especialista Qual é a função daquele especialista Dentro das partidas Então se você for jogar, por exemplo, de Irish Você sabe que uma das suas primeiras missões Que tem que fazer durante uma partida É destruir um veículo Ou se você for precisar destruir um veículo Você pega um Irish da vida Pra poder destruir ele lá Então vai tornar muito mais fácil Você ler Qual é a função do especialista ali dentro da partida E também pra você saber O que você está enfrentando Então, por exemplo O caso da Liz Que vai ser um engenheiro A Liz já carrega uma bazuca A G84 Ela não vai poder carregar duas bazucas Mas Não só isso Apesar da G84 Já ser uma parte dela Ela vai poder carregar Por exemplo Uma mina AT Ou os explosivos C5 Então vai ficar muito mais fácil Pra gente Quando você entrar com o especialista Saber qual é a sua função Dentro da partida E talvez polarizar mais Os especialistas em si Não ficar só naqueles Três ou quatro Que a gente vê durante a partida Vem muito mais dos outros especialistas Justamente Porque vão ter funções diferentes ali Dentro do jogo Entrou de engenheiro Sua função é destruir veículo Entrou de assalto Sua função é destruir infantaria E coisas do tipo assim Uma coisa importante que eles falam É como essa meta vai mudar Eles dizem agora Por exemplo Que os jogadores da classe de suporte Por exemplo A Falc Que é muito usada Como também o Crawford Parece que vai estar na classe de suporte Eles não vão apenas só Reviver os aliados Eles vão poder reviver todo o time E os seus aliados de squad E eles também vão ser responsáveis Por estar reabastecendo Os aliados Então por exemplo Agora quem gostava de jogar Por exemplo Com o McKay Com a munição Não vai poder mais fazer isto Você agora vai ter que buscar Por um personagem Um especialista Da classe de suporte Para poder estar Se remuniciando Se reabastecendo Ou se você quiser também Ganhar vida Porque antes você podia Com qualquer classe Por exemplo Usar a bolsa de cura Não vai ser mais possível Só a de suporte Vai ter esse tipo De dispositivo Durante o campo de batalha E aí a DICE Deixa bem claro Agora Tipo assim Saiba o que você precisa Durante a partida O que eles querem dizer com isso Se você precisa De um jogador de suporte Entre com a galera de suporte Se você precisa De uma galera Para destruir veículo Entre com a galera de engenheiro Você vai ter que saber Se posicionar Durante as partidas Porque você vai ter que escolher Os especialistas De acordo com as classes Para o que você está Mais precisando Ali na hora Aí eles falam até o seguinte Aqui Que desfaz Tudo que eu disse Anteriormente Eles estão falando Que vão mover o Aris Da classe de engenheiro Para de suporte Ou seja Se você ver um Aris Durante a partida Saiba que Ele vai poder Estar carregando Ou uma caixa De reabastecimento De munição De vida Uma lançadora De granada e fumaça Ou Claymores Ou seja Talvez volte aí Para o jogo As Claymores Para quem gostava E tudo mais E não só isso Se você ver um Aris O Aris não vai poder Estar revivendo Só os seus amigos De esquadrão Vai poder estar Revivendo qualquer um Durante a partida Então talvez seja Mais interessante Você matar o Aris Primeiro E depois Um outro personagem Da classe de assalto Ou de engenheiro Sei lá Porque justamente O Aris vai poder Estar revivendo Todo mundo Que você matou Então A legibilidade Vai ficar muito mais fácil Para você saber Não Esse aqui É o target É o alvo Que eu tenho que matar Primeiro Porque ele é o mais Importante Aqui para mim Nesta situação Ah não Vou ter que pegar Alguém da classe De engenheiro Para poder destruir Aquele tanque Que está me matando Toda hora E assim por diante E aí chega Um vídeo Que eu já fiz Já antecipei Para vocês Mas agora estão falando Como é que vai funcionar As proficiências Das armas Ou seja Se você pegar Um especialista Da classe de assalto E juntar ele Por exemplo Com uma arma Com um rifle de assalto Você vai ter Como se fosse Uma habilidade extra O que seria Essa habilidade extra É justamente A proficiência Das armas Então por exemplo Eles especificam aqui Na classe de assalto Se você jogar Com um personagem Da classe de assalto E tiver Usando um rifle de assalto Você vai ter Três Carregadores extras Em vez de ser dois Você vai vir com Pelo menos um a mais O que vai ser muito útil Para pensar Você não vai poder mais Estar jogando com Um personagem da classe de assalto Com uma caixa de munição Então vai ser Já que você é um personagem De linha de frente Você vai estar com assalto Então faz sentido demais Agora você tem mais Carregadores aí Do que as outras classes Vai fazer diferença Para você que está sempre Ali Indo para frente Ruxando e matando Seus inimigos Na classe de engenheiro Você juntar o engenheiro Junto com as metralhadoras leves Vai melhorar A dispersão Das metralhadoras leves Se você atirar Ou agachado Ou deitado Ou seja Vai ter menos dispersão De balas Se você usar Metralhadoras leves E tiver de engenheiro Na classe de suporte Se você juntar o suporte Com as submetralhadoras Você vai puxar As armas mais rápido Ou seja Se você precisar trocar Em alguma situação Da submetralhadora Para uma pistola Vai ser mais rápido Em relação aos outros personagens E você sabe Que isso faz diferença Porque tem naquela hora Que você matou Já todo mundo Mas sobrou aquele último carinha Você precisa puxar a pistola E demora Para você puxar a pistola No suporte Não vai ser Tanto problema Porque ele vai ter Essa habilidade extra Se você juntar As duas coisas E por último Na classe de batedor Se você juntar o batedor Com as snipers Você vai ter Aquela Aquela Possibilidade de estabilizar A mira Quase imediatamente E constantemente Então vai ser muito mais fácil Você estar aí com precisão Nas suas snipers Se você estiver usando A classe de batedor E por último E talvez não menos importante Eu não acho menos importante Eu acho importantíssimo Inclusive Vai mudar o loadout O que significa Lembra que agora Você Hoje Você ainda pode mudar o loadout Para a classe de assalto De engenheiro E batedor E tudo mais E pode escolher entre elas Pode ter loadout de diferença E escolher entre elas Principalmente quando você Vai lá na caixona Que o Angel joga Pois é Então por exemplo agora Se você escolher um loadout Para a classe de assalto Esse loadout Vai funcionar para todos Os especialistas Da classe de assalto E não vai fazer diferença Nenhuma nas outras classes Se você ajeitar um loadout Lá Para a classe de suporte Vai funcionar Para todos os especialistas Da classe de suporte E assim por diante Então agora Quando você modificar lá O loadout Vai funcionar Para todos os especialistas Vão estar unificadas Pelos seus especialistas Então de assalto Vai funcionar Para todos os de assalto Supostores de suporte Engenheiro de suporte E engenheiro E batedor Para todos os de batedores Então se você mudar Alguma coisa ali Vai mudar Para todos aqueles especialistas Daquela classe Em específico E é isso que a DICE lançou Nesse blog Eu achei interessantíssimo Eu gostei um pouco mais Porque parece Soltar esse blog aí Eu me senti um pouco mais Otimista Para essas mudanças Mas ainda quero ver Os detalhes Por exemplo Certinho os dispositivos Que vão ser para cada classe Tem equipamentos de classe Que eles não falaram aqui Mas vai ter equipamentos de classe Também Não só os dispositivos Vão ser restritos por classe Mas vão ter equipamentos De classe também Que vão ser restritos E eu quero ver Como é que vai funcionar Isso na prática Mas assim que soltar Mais detalhes ainda Pode contar comigo Que eu vou estar Noticiando Que nem eu fiz hoje Então faz o seguinte aí Se você gostou desse vídeo Deixa um like Se você não gostou desse vídeo Deixa um dislike Eu me chamo Classwar Eu fico por aqui E a gente se encontra Nos campos de batalha E aí